Seguinte, tamo com uma máquina muito boa americana, é o XM800T, esse garotão aqui, ele é mais um veículo do novo update que acabou de acontecer, e ele tem tudo que eu amo nesse jogo, ele só pesa 8 toneladas, o que significa que ele vai bastante rápido, 1050 tiros por minuto, é uma cadência absurda, é uma pena que ele não penetra tanto assim, 66mm é muito pouco pra esse BR, mas tem uma parada da hora, por ele ser 77, tem muita chance de a gente pegar veículos que não tem blindagem nenhuma, tipo o Leopard, então ele tá no BR muito bem colocado, ele é como se fosse um Fox americano, olha só, aqui dentro não tem nada demais, não importa se é a gente levar um tiro ou não, a gente vai morrer de qualquer jeito, até se bater perto da gente a gente morre, porque nem sequer de ferro ele é feito, são ligas de alumínio, esse laranjinha aqui é só pra enganar rapaziada, porque até 762 mata nós, então tem que tomar muito cuidado, eu não acho que eu vou chegar até o final da partida com ele, mas eu vou tentar dar um jeitinho aqui né, não é todo dia que você vê um arbusto assassino desse não hein, vambora, batalha realista 7.7, é a gente não caiu no mapa muito bom não tá, e também não no BR muito bom, é um mapa muito distante, quanto maior a distância menor a penetração, pelo menos quando a gente toma BR alto assim, ainda mais contra a Alemanha, vai cair muito o Leopard de 1, e é bem fácil destruir ele, eu vou tentar ir até o final do mapa e de lá a gente atravessar pro outro lado, pô na verdade parece que já tem uma galera tentando fazer isso hein, olha eles lá, como é que esse aqui a gente pega hein, se não tiver ninguém pra me incomodar? já era ih, helicóptero vai também só tem que achar ele ah, ele nem vai passar perto de mim, ele já tá caindo já olha só, aqui já tá bem perigoso tá, pode bater de frente com o tech aqui a qualquer momento nossa, eu acho que tem logo um na minha frente tem mesmo já meteu bala, já matou um nosso vamos ruxar em cima dele, foda-se já era mais um cara, muito irritante esse bagulho aqui vamos indo pro outro lado agora né ó lá, já tem um Tiger 2 ali o incrível que parece que o Tiger 2 é mais antigo tem um BR menor e a gente não mata ele ó, o Mader ali ó, o Mader a gente mata de qualquer jeito eu tenho que achar pra onde que ele foi né ó, tem mais um ali ó ó, tem que pegar um cover aqui hein esse aqui velho, eu não duvido nada que é o mesmo cara que a gente acabou de matar foda que o único cara que pode atirar nele aqui sou eu né e eu não consigo matar ele de frente nossa, virar de lado você vai tomar hein se ele andar mais um pouquinho de lado eu pego ele olha só, ele tá olhando pra alguma coisa ali na esquerda hein é só ele virar mais um pouquinho de lado aí ó nossa, faltou bala aí os dois vão ficar se arrumando agora eu vou jogar artilharia nos dois, foda-se ó, um já foi ó, o outro também já foi eu acho que tá na hora da gente... ó, mais um provavelmente é o mesmo cara de novo tá eu já ia falar que é a hora da gente vazar daqui mas não, vamos ver o que ele quer arrumar aí virar de lado assim vai ser vapo hein cara, dei só pra irritar mesmo não sabia velho, eu tava na mira não sabia que ele ia estar apontado pra mim ah velho, que cara chato velho não deixa a gente jogar pô nossa, ele tá tomando tiro agora hein tá, peguei uma assistência pelo menos vamos aproveitar isso aqui pra atravessar agora cara, assistência com esse veículo aqui já é muito bom tá eu já tenho quatro assistências olha só, tem muita marcação ali na main deles eu acho que vale a pena a gente dar um rushado nesse fonte aérea pô, eu achei que de lado pelo menos machucava ele né tá, assistência de novo pô, essa aqui vai vou só esperar um pouquinho porque eu acho que ele acabou de nascer ai meu deus, ainda tá já foi nossa, ele tá rushando em mim dá uma olhada na vigarice que o pai vai fazer aqui agora acabou de começar a partida rapaziada e já tamo aqui em cima do túnel deles a gente vai sacanear muita gente olha o bonde que tá tá dando um ad curioso é tá dando um ad curioso então toma todo mundo tá em alerta agora né toma você também podia ter ficado quieto na sua tem mais um ali ó vai tomar domino quando recarregar já foi também cara, eu exterminei eles né foi isso que aconteceu acho que tem mais um aqui ó não, tem não deixa eu jogar uma artilharia aqui pra atrasar o lado deles né pra eu me recompor com muita emoção do nada ficou todo mundo só assistindo eu levei todo mundo agora a parada é que o combate ficou muito extenso agora né então a guerra tá acontecendo lá no ar e eu não tenho o que fazer né quando a parada tá muito distante ó, tem mais um ali ó e é logo é o 18cm pô a gente pega ele muito fácil nossa velho, eu desimei ele a cadência e o barulho disso aqui é tudo muito bom olha só, eu já tô escutando é, já morreu temos 11 tiros né vamos dar tiro pra auto aqui pra comemorar aproveita e recarrega aqui rapaziada a gente só vai conseguir matar a galera que tá aqui e tem que ser muito desavisado pra não entender né que todo mundo aqui morreu pra um cara que tá aqui em cima tem mais um ali ó mas eu duvido que ele venha pra cá vamos ficar quieto aqui porque o cara que tá vindo aqui assim que ele botar o olho pra cá ele vai ver a galera de lado pra ele então eu acho que aí a gente vai ter uma chance né porque ele vai preferir atirar nessa galera do que na gente ó, tá bem perto já trocando tiro ah, matou o cara tem outro nossa, logo um raquete automática toma e tem mais um ainda hein aí ah, velho não acredito nisso que ele focou em mim cara, estamos com um cenário ó já vai tomar ia falar que a gente tá com um cenário bem parecido de novo cadê ele? já vai tomar que isso, velho não para de aparecer gente tá, ele não sabe onde eu tô também vamos parar aqui no meio do mato ó tá, acertei o artilheiro dele tá ótimo nossa, tem mais um cara ali, velho saio nossa, velho cara, vai ser foda jogar com ele nesse mapa aqui hein não tem nada a ver com ele eu vou tentar achar alguma rua que não vá ter inimigo pra gente ruxar nas costas deles né normalmente essa rua é sempre essa aqui da esquerda cara, já estamos a 40 por hora eu acho que a gente consegue chegar ali bem rapidão é só ir aqui até o final e no final virar direito já vamos mirado já se algum engraçadinho queria aparecer aqui ó parece que não vai ter nada não hein eu acho até que eu vou ter que dar uma desacelerada porque eu acho que eu vou chegar muito cedo pô, mó desrespeito mano vamos voltar lá pô, tem um cara aqui na esquerda né eu imagino que eles já não estão aqui nessa mesma rua eu já tô escutando um deles na minha direita eu vou passar rasgando tá, tá suave tamo quase lá é aqui que eu quero ir nossa, conseguimos agora é só nós ficar quietinho só aproveitando quem sai da main nossa, olha a tropa que tá ali vou passar um cara bem na minha frente eu não vou atirar agora não tem mais uma ali em cima tá, os dois morreram já tem muita gente ali na praia talvez valha a pena a gente ir pra lá eles vão estar todos aqui na minha frente já era, ataque soviético nele ah, velho tinha um guepard ai, puta que pariu ele jogou um míssil na minha cara só fui me ligar depois eu vou mó suave não, calma aí que já tem mais um meliante aí pega essa jogada aqui do pai calma aí, não é bem isso não é só vir aqui e colar aqui e girar a câmera, pronto ele tá dentro desse cercadinho aqui aqui a gente consegue ver também ó lá, tem um que vai passar exatamente em cima da gente acho que eu consigo marcar ele também consigo ó, e tem mais um que vai esse aí vai tomar se ele vier pra cá ele vai tomar o maluco tá exato eu consigo matar esses dois aí nossa, ele tá tomando tudo hein pô, e se eu der a volta nele é foda que tem mais um lá atrás também ó ih tá, acho que ele entendeu o que que aconteceu né pá, mais uma nossa, um madre, velho eu vou pular nesses caras tudo poxa, do nada